E a gente traz agora, infelizmente, mais um caso de violência. É o flagrante de uma mulher sendo assaltada em uma rua movimentada lá na Serraria. O Bruno Protássio é quem traz ao vivo agora essa informação. Bruno, antes falava, ah, cuidado, a noite é perigoso, mas agora é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Toda hora é uma hora perigosa. Os bandidos perderam totalmente aí essa história de a rota e, ah, de noite tá escuro, não. Qualquer hora é hora, qualquer dia é dia, né? É com você. É isso, Douglas. Ele só busca uma oportunidade e agora não tem mais horário, como você falou. Este caso que a gente vai mostrar agora, inclusive, aconteceu aqui na Serraria, na rua Adolfo Gustavo, por volta de meio dia e meia. Ontem, aqui, imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que uma mulher andava ali pela rua, do outro lado, na calçada, tranquilamente. E até o momento em que o veículo estaciona e um casal desce do carro para tentar assaltá-la. A mulher, inclusive, a persegue porque quando a vítima percebeu que se tratava de um assalto, ela correu para o meio da rua, tentou fugir e conseguiu, felizmente. Mas aqui ficou, inclusive, esse momento de muita ousadia porque estava uma movimentação já na rua e os criminosos tentaram assaltá-la de forma muito rápida, aproveitando a oportunidade, ela que estava com a bolsa praticamente pendurada aqui no corpo, né? Então, dava para ver e eles tentaram levar. Felizmente, a nossa produção entrou em contato com a vítima, ela não teve nenhum prejuízo, ela conseguiu escapar dessa tentativa de assalto. E depois, os criminosos entraram no carro como se nada estivesse acontecendo e fugiram. A gente viu nas imagens uma mulher e um homem, mas também há uma pessoa dentro do carro dirigindo. Então, no mínimo, três pessoas participaram dessa tentativa de assalto. Resta saber se é uma prática que eles têm feito aqui no bairro da Serraria, nessa região, que tem um movimento constante sempre por aqui de pessoas. Nós estamos ao lado de um conhecido condomínio residencial, muito perto. Do outro lado também tem o acesso a redes de supermercado por aqui. É uma que tem outras residências, outros pontos também nesta região, na Serraria. Então, há a possibilidade, já que aconteceu aqui, deles terem também tentado em outras áreas do próprio bairro. A polícia deve investigar o caso nessas situações, é sempre importante que a vítima faça o boletim de ocorrência para contabilizar a situação, mas a gente teve acesso a imagens de câmeras de segurança do condomínio residencial que flagraram o momento exato dessa tentativa de assalto e, infelizmente, essa ousadia que os criminosos estão tendo cada vez mais, independentemente do horário. Volto com você, Douglas.